Esse placar fantástico é esse super convite para virem até a um dos nossos espaços. Nós temos a nossa sede no Alentejo e temos um espaço em Lisboa que as pessoas a partir da nossa idade vão saber exatamente que sítio é que é. É o antigo bingo das Amoreiras, o Amoreiras Shopping Center. E esse antigo bingo é, já há alguns meses, um espaço que se chama Mapa, Mapa Espaço Criativo, que está aberto todos os dias e onde no próximo fim de semana, se forem lá, podem descobrir todas estas rotas, mas também podem descobrir artesanato urbano, artesanato real do campo, se quiserem. Podem fazer ateliês, tudo gratuito, entrada livre para as famílias. Nós adoramos famílias e os amigos e o pessoal junto. E se forem então até às Amoreiras Shopping Center... Com estacionamento grátis. Com estacionamento grátis, com ateliês grátis, com entrada grátis. O que mais querem, tudo grátis. Exato. E ficam a conhecer todas as nossas rotas. E propostas e pronto. E tratamos toda a gente pelo primeiro nome e com todo o tempo. Olha, doutora Catarina Valência Gonçalves, foi um gosto, senhor, na nossa Praça de Alguém. E tem que voltar para falar de outras rotas. Sim, a sério. A sério, foi mesmo interessante. Estamos aqui a mostrar património de uma forma, porque antes, quando nos sentámos aqui, diz assim a doutora Catarina, eu vou convidar as pessoas a curtir. E basicamente é isto, de facto, nós podemos divertir-nos com aquilo que é nosso e não achar, ah, está ali o património. Muito obrigada. Obrigada, é um grande abraço. Muito obrigada. Um grande abraço. E vai até ao Amoreiras Shopping Center este fim de semana. Ficas a ver tudo no Espaço Mapa Espaço Criativo.